Respeita o nosso festival! Respeita o nosso festival! Respeita o nosso festival! Respeita o nosso festival! Como é vencido! Em meio a todo esse prudência que nós viemos acompanhando nas últimas semanas, caprichoso se consagra de campeão do festival. É uma alegria muito grande. Terminamos um ciclo da nossa gestão. Uma felicidade muito grande. Respeito aos artistas, aos trabalhadores, ao festival de Parintis. Nós vencemos na arte, nós vencemos na arena, nós vencemos no amor, nós vencemos com emoção, nós vencemos com respeito ao festival. O caprichoso respeitou os seus trabalhadores, respeitou os seus artistas, o caprichoso respeitou o seu povo e o caprichoso veio pra arena fazer três grandes noites de apresentação. Superação é quando você tem um incidente, quando a pega-funga uma alegoria e você vai pra superação. O que aconteceu, no contrário, foi desorganização, é diferente. E o caprichoso se preparou pra isso, o caprichoso se preparou pra fazer o festival, dentro das condições que foram colocadas. Eu só tenho a agradecer a toda a nossa diretoria, ao meu vice-presidente Caru, aos nossos diretores, ao Conselho de Arte do Boi Caprichoso, aos melhores artistas do festival que são o caprichoso. Quero agradecer muito, 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 a Nação Zui Branca que abraçou a gente, que trata todos nós com respeito e com carinho. Eu quero dizer que nós precisamos comemorar esse título. Vencer o Boi que se organizou, vencer o Boi que respeitou os seus artistas, vencer o Boi que fez e preparou o maior espetáculo que esse festival já viu. O caprichoso preparou três grandes noites pra que a gente pudesse apaixonar cada vez mais as pessoas e pra que a gente pudesse trazer a dignidade pra esse povo caprichoso que tava entalado e que já sofreu muito e que hoje pode gritar nós somos bicampeões do festival 2023. Venceu a arte, venceu a cultura, venceu o Boi Tumbá Caprichoso, meu Deus do céu, muito obrigado. Eu agradeço a Deus, agradeço a Deus por finalizar esse mandato. Fiz, infelizmente, só dois festivais. Eu lutava muito pra que a gente pudesse fazer três festivais pra que a gente pudesse ser tricampeão. Deus não quis que eu disputasse três festivais, mas nós desfrutamos dois, caro. E esses dois festivais que nós disputamos, nós fizemos bonito, nós não envergonhamos a nossa galera. Pelo contrário, nós demos orgulho, nós demos orgulho pra Nação Azubranca. E a autoestima do torcedor caprichoso, que tá lá em cima. Quero dizer pra vocês, muito obrigado, muito obrigado Nação Azubranca, muito obrigado meu Deus, muito obrigado a minha família, que me esperou por esses quatro anos aqui em Parintins, distante deles. Valeu a pena tudo, valeu a pena reorganizar o caprichoso. O caprichoso hoje é um boi organizado. O caprichoso hoje é um boi pacificado, o caprichoso hoje é um boi. E quando nós recebemos ele, tava numa situação bem complicada. Mas nós trabalhamos dia e noite, pra gente conseguir resgatar não só a autoestima, mas pra conseguir equilibrar as contas do boi. Hoje o boi bumbá caprichoso é um boi equilibrado. O boi bumbá caprichoso hoje paga seus impostos, paga seus trabalhadores em dia. É muito bom trabalhar no caprichoso, porque você tem a data e a hora certa pra receber. É esse boi que eu sonhava, é esse boi que eu lutei tanto pra virar presidente, pra que eu pudesse mostrar que é sim possível organizar. Basta você ter tranquilidade pra fazer uma gestão. Muito obrigado a todos, ao Governo do Estado, à Secretaria de Cultura, ao Governador Ilson Lima, à TVA Crítica, ao Prefeito Bigacinha, ao André Guimarães que tá aqui, a todos os nossos patrocinadores que acreditam num festival. Tenho certeza absoluta que o Festival de Parintins nunca mais será o mesmo. porque nós teremos sim muitos investimentos nesse festival, inclusive com patrocinadores que já confirmaram que estarão conosco de novo ano que vem. Então é isso. O caprichoso é o boi do povo. O caprichoso é o boi de gente simples, mas é de gente apaixonada, que não abandona o nosso boi. Ficamos às três noites, abrimos mão até mesmo do tempo de apresentação pra que o contrário pudesse ter tempo suficiente pra arrumar suas alegorias. Isso aí é pensar no festival. Eu sabia o trabalho que a gente tava fazendo. Eu tinha segurança que o caprichoso ia ser bicampeão porque o festival se vence na arena. Muito obrigado a todos e agora vamos lá pro Zeca Chibelão porque nós somos bicampeões! Aê, presidente! O senhor é o primeiro presidente na história do festival a nunca perder o festival de Parintins. Como é que teve esse momento? Com muita emoção. Com muita emoção. Eu pedi a Deus. Eu tinha um sonho de virar presidente do caprichoso. Eu dizia que se eu merecesse, que Deus pudesse me abençoar. Com esses dois títulos e Deus é sempre maravilhoso, sempre generoso. Muito obrigado, meu Deus. Eu não tinha parado pra pensar. E realmente a gente não perdeu. E a gente entrega um boi vitorioso pra que a próxima gestão que assuma o caprichoso possa fazer bonito e que possa trazer esse bicampeonato porque a nação do Branca merece.